Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje nem bem de banha da conexão Rapaziada, tamo aí na correria, balei pra cá Pra resolver as coisas do caminhão E que nem eu falei, né, hoje eu não quero mais estar mostrando ladainha Coisa que não tem nada a ver Então, por isso que tá no tempo a gente tá gravando as coisas do caminhão Porque eu quero gravar o que é mesmo, tá acontecendo E como deu uma parada aí, por causa que eu tava resolvendo as coisas do meu serviço Resolvendo as coisas do lava rápido Então, deu uma brecada aí e acabou que eu deu uma parada de gravar vídeo de caminhão Então, eu quero tá gravando a restauração mesmo, a reforma E logo eu quero tá gravando aí os caminhões rodando na estrada, trabalhando Não adianta ficar nessa ladainha, tira um paralama, tira um negócio, faz um negocinho Outro só e fica só rolando Então, eu prefiro nem gravar Então, agora eu quero pegar firme só nos projetos mesmo Aí agora eu quero terminar meu caminhão, meu, o lava rápido lá E, se quiser, tá dando certo E agora eu quero pegar firme, pegar firme mesmo Porque eu não quero parar de gravar os caminhões, eu quero gravar só os caminhões Mas só que, que nem eu falo, né meu, é coisa do dia a dia da gente, tem que mostrar Como eu peguei o lava rápido Agora, deu uma dificuldade no tempo E eu saí de serviço pra gravar vídeo pro YouTube, pra gravar vídeo com os caminhões Aí eu peguei o lava rápido Aí acabou que o tempo ficou meio difícil pra mim Só que agora eu vou pegar Vou pegar pegando, beleza? Agora vamos lá Vamos ver como é que tá ficando o caminhão do Matheus O caminhão do Matheus vai ser o mais próximo aí O mais rápido a ficar pronto Porque o meu tem que mexer com pneu, com roda, bastante coisa ainda Então, vamos ver se eu acho o eixo pra comprar Então, o meu vai demorar um pouco mais Agora o do Matheus, não, o Matheus é rapidinho pra ficar pronto Porque tá mais fácil de mexer, né? Mas, Deus quiser Logo, nós estamos nas BR dos Brasils Beleza, rapaziada? Vou dar uma passada ali na loja do meu amigo A tabacaria top ali Vai ter um lounge Vai ter bastante coisa legal também pra vocês E eu quero sempre estar indo lá Beleza? Indicado aí pela Coponute A Coponute também que Tá patrocinando a gente aí Pela Somo também Vai ser só progresso Vamos lá? Tamo junto Aê, rapaziada, onde que nós chegou aqui, ó E aí, irmão, beleza? E aí, seu irmão? E aí, Júnior? E aí, Júnior? E aí, Júnior? E aí, Júnior? Esse aqui é o meu professor de drift E a loja? Filém, velho? Cara, valeu, a gente tá na luta aí Trabalhando pra melhorar cada vez mais, né? O meu editor vai gostar dessa loja aqui E mostra lá pra nós o Usmire aqui Bora aí A gente tá montando ainda A estrutura do nosso Top, tem de tudo aqui A gente tem com acessórios aí Acessório, vapor, code Tá chegando, precisa de coisinha ainda A gente tá arrumando a casa ainda, tá? A gente tem a parte de tabacaria A essência, todos os lançamentos que chegarem A gente vai colocar aqui, divulgar também E com essa nova parceria aí da Coponute também A gente tá confortando bastante coisas diferentes aí, né? A parte de bebida, você vai ter Sempre inovando A gente tem, dentro de todos os uísques E tem dose, hein? Fazer o copão aí, ó Se eu beber, você já ia tomar um, hein? E a gente tá sempre fazendo novidades, né, cara? Então A nova novidade que a gente tem aí A parceria da Coponute, né? E Ó, vou ganhar a camisa da Coponute, ó, Cris É mesmo, hein? Ganha a camiseta da Coponute A gente vai ter também a parte de tabacaria da Zomo Toda a linha de tabacaria em geral Acessórios, arguilha também, tá? E Vamos ver as forças aí que a gente vai dar Beleza? É o melhor, velho Irmão, satisfação a receita Obrigado, viu, cara? Parabéns pela loja aí também Obrigado A gente tem muita coisa aí pela frente, beleza? Valeu, Cris Falou, Joninho, é nóis Agora não vai lá que eu vou mexer nos meus caminhões Tamo junto Aí, chegamos aqui Escânia do Matheus Vai vendo Começou a desmanchar o bicho agora Vai pegar pegando de verdade, mesmo O para-choque tá tudo quebrado por dentro Olhando assim, parecia que Não tinha nada pra fazer Aí tem essa lateralzinha aqui, ó Aí eu vou pintar essas rodas de preto mesmo Aí eu vou catar os 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 pouquinho que tem pra pegar aqui Já vou levar o bicho ali daqui, ó Pra fazer um negocinho que A rapaziada vai gostar Aí vai ficar bom Aqui tem um exemplo, ó Do chassi preto Como é o chassi preto? Como que fica, ó Tudo preto Destaca bem, tá, velho Ó, preto Aí esse aqui é o cinza, ó Igual que eu pintei meu caminhão Esse é igual que eu pintei o meu, ó Ele é um Tipo um nar do grey Só que o nar é um pouco mais escuro, ó Mais ou menos Mais ou menos não É a mesma coisa do meu lá Esse aqui, ele é cinza Tá vendo? Ele é cinza original Eu tenho que cortar essas coisas aí Coisas eraiadas aí Tirar igual eu tirei do meu Trocar essas lanternas As bandaninhas tem, ó Vamos com a enol Aí o tanque eu ia passar lá Não deu tempo Correria Vocês sabem, né? Aí já começaram a desmanchar Tudo ele aqui, ó Ei, irmão Não parecia que tava tão ruim, né? Não parecia que tava tão ruim, né? Começou a desmanchar O que quebra é o suporte Que segura, né? Não adianta arrumar Vai rebaixar, vai quebrar tudo de novo? Ah, é o jeito, né? Pouquinho pega mesmo, né? Pouquinho pega, rapaz Aí, ó Já tem uns milho e tudo, ó Tá fácil o caminhão do Matheus, cara O meu maior problema hoje É tempo Mas, que nem eu falei, né? Agora que a gente vai sair do serviço Vai dar tempo Agora vai ter tempo De mexer com as coisas Mas Eu me aventurei Mexendo aquele lava-rápido lá, né? Agora eu vou ter que mexer lá Aqui, no meu E no lava-rápido Aí depois que tiver tudo Lava-rápido pintadinho Arrumadinho Aí eu vou deixar na mão dos meninos lá Vou tá indo sempre lá também Quem quiser ir lá conhecer Vai ser muito bem-vindo É na Avenida do Meio ali Do Vistabela Já teve bastante gente Que foi lá conhecer, ó Valeu aí, rapaziada Que foi lá Tirou foto comigo lá E conheceu o nosso lava-rápido Levou o carro pra levar Obrigado mesmo aí Por tá ajudando a gente Vocês são muito top E é isso aí, rapaziada Tamo aqui Se você tiver um pouco de paciência Daqui a pouco o caminhão tá pronto E eu quero pegar a estrada E eu não aguento ficar Parado, fechado, não Mas só que a gente tem que fazer um investimento, né? Então eu quero deixar o lava-rápido lá Eu sempre vou tá passando lá Só que eu quero ir pra estrada E muita gente tá me cobrando Juninho, cadê os vídeos, velho? Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Eu já falei Eu não quero ficar postando Passado e nem ladainha Não quero tá mostrando O caminhão andando Reformando de ponta E não quero ficar de ladainha Porque aí já acaba ficando enjoativo Beleza? E vamos que vamos agora Vamos ver se eu consigo lá ver Como é que tá ficando os tanques E é só progresso Tamo junto Tchau 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 Tchau